Nenhum país cresce com esse nível de desordem institucional que está criada no país. Eu posso lhe dizer, tendo sido parlamentar por seis mandatos no Congresso Nacional, deputado e senador, que eu nunca convivi com tamanha desordem institucional como eu vejo agora. Talvez, eu diria a você, no período da cassação do Collor e no período da cassação da Dilma. Fora isso, nós sempre tínhamos uma harmonia, sempre existia um processo de convivência. Hoje em dia não, tudo é crise. É crise no Tribunal Supremo, é crise na Assembleia, no Congresso Nacional, é crise no Executivo. Então, o brasileiro fica olhando lá de fora, poxa, o que é que eu tenho com isso? Se eu estou querendo a educação, saúde, emprego, renda, segurança pública. E, de repente, ver essa desordem institucional no país. A que o senhor atribui a essa desordem? É o governo? Eu atribuo ao seguinte fato. Você sabe que eu sou respeitador daquilo que diz a Constituição brasileira. Eu sou um homem que me curvo às decisões da maioria. Eu sou uma pessoa que respeita as decisões judiciais. Agora, o que nós precisamos é de saber o que é que nós somos. Nós somos presidencialistas? Está na Constituição o neopresidencialismo? Então, que sejam as regras do presidencialismo impostas no país. Ora, se é parlamentarismo, então, ao mudar o sistema, o regime no país, vamos passar para um parlamentarismo. Agora, o que você não pode é viver uma situação híbrida como essa, que você não sabe quem manda, quem decide. E, de repente, fica uma pulverização de confrontos sem que haja uma produção para a sociedade que espera exatamente isso que eu havia citado a vocês. Onde é que está a segurança no país? Onde é que está a educação? Onde é que está a saúde? Que as condições estão a geração de emprego? Pelo contrário, você vê aí, se for diminuir a taxa de juros, a inflação que vem, quem é que vai ser penalizado? Então, é essa desordem institucional que provoca uma dificuldade do país ir à frente. Coisa que você vê o Brasil perdendo espaço no mundo todo hoje para países que antes nós tínhamos como países, vamos dizer, acessórios. Vietnã, Camboja, Coreia, do Sul. Quer dizer, isso tudo hoje se transformou em verdadeiro país referência. E nós continuamos com esse atraso, sem saber organizar a classe política e sem saber organizar o desenvolvimento do país.